Ela foi pintar o segundo, não deu certo, o terceiro não deu, o quarto não deu, o quinto não deu, mas quando teve um encontro, conseguiu Jesus. Ah, aleluia! Ponto mudou. Ponto mudou. Você pode até dizer para mim assim, nada dá certo enquanto você levantasse mão para Deus. Depois que você levantasse mão para o Senhor Jesus, a maldição caiu em pé e o nome do Senhor é glorificado. Chamou o povo todo e o pessoal foi. A Bíblia disse, irmão, que foram pessoas que foram salvos através daquela mulher ali, cheia do Espírito Santo de Deus. E o que eu aprendi nessa palavra aqui? Amém, irmão. Em Alas, capítulo 3, está a resposta de um homem, que é o governo da sua mãe, hoje, paralítico. Pedindo embora, medigando todos os dias, mas de um pé de dia, pé de João, cheia do Espírito Santo. Vai orar. Não é boa oração, né? Vai orar. Hoje, cinco horas da manhã, eu estava na igreja orando. Estava orando cinco horas, nove horas, tem mais do que mesmo. Desde a pandemia, 15 horas, cinco horas, nem cinco horas. Desde a pandemia, de fato, para a gente não morrer, eu tive que formar. Para a gente não morrer, pastor, eu chamei a igreja. Se for o jeito de orar, a gente vai morrer todo mundo. Ligava as rádios, ligava o telefone, dizendo, vai morrer todo mundo. Eu fico, vamos para a imploração. E eu costumei tanto, que eu não quero morrer agora, que eu estou orando. Estou orando. Para não morrer, mas porque fui atrás de uma arma. Não vou falar o nome não, que a minha filha está gravando ali. Pode ser que eu ponho o meu canal, né? Eu vou falar, mas tem uma missura meio de televisão aí, que eu vou falar o nome. Porque ela é apavorável, irmão. Não vai ficar um. Vai morrer todo mundo. E eu disse, não, que é isso. Eu vou ter que orar, chameguei. Mó, gente, ora, a gente vai morrer. Eu fiquei com tanto medo, que eu não queria nem sair. Para trabalhar, irmão. Eu vou falando para vocês. E para mim se levantar, eu dividi o coração. Te juro, mas de satanagem. Quem vai morrer é você. Porque nós temos um Deus, um poderoso. Aleluia. E eu achei interessante. Marco tem um moço que chama Aparecido. Não é, Marco? Aparecido. E ele falou para mim, esse moço que apareceu, ele falou um dia. Nunca vou pisar na igreja. Quando pensa que não, o Aparecido infectado. Posso falar, não vai por mim no canal, não tem problema nada. Eu estou falando a verdade. Infectado. A esposa infectada. Com o nome da doença, Covid-19. Isso mesmo, isso mesmo. Você sabe o nome. E é demais. Aí ele disse assim, Preciso De remédio. Preciso de remédio. Eu entrei no carro e disse Não que eu estou infectado, não. Se morrer, nós tudo junto. Ele vai morrer, não. Já que morei, já. Acabo de ungir. Tem horas que moram para morrer. Eu morro. Hora, três horas. Nada muito na hora. 24 horas. Quer morrer? Agora, não. Se você que está com vontade de ir para o céu, vá. Mas eu quero que ela mais um pouco. Eu tenho que morrer. É demais. Aí, quando foi dormir, Ele já está indo na igreja sempre agora. Poxa, Ele já sabe o que Deus morre. Aí, Jesus, Ele está vivo. A esposa está vivo. Sabe o que Ele falou para mim? Sabe por que eu estou aqui? Você entrou no carro. Eu infectado. Você não teve medo. Eu não tive medo porque o Espírito de Deus estava comigo. Eu vi só o Caetano, entrei no local lá. Como é que dizem aí, vocês que querem ter médico aqui? Pessoas estavam entrando no lugar de infecção. O que é que eles estavam? Como é que chama? A UTI. Gente, vocês não sabem. Que coisa horrível. Mas vocês disseram assim, Preciso de uma sua família. E aí?